Aqui tem um bando de louco! Louco para ti, Corinthians! Fala, Fiel! Bom dia, boa tarde, boa noite pra você! Dia 22 de julho de 2020, quarta-feira. Eu sou o Gustavo Beritelli e esse é o episódio número 33 do nosso podcast Olheiro da Fiel. Hoje com o pré-jogo do clássico, do Derbe, entre Corinthians e Palmeiras. Depois de mais de quatro meses, estamos de volta para um pré-jogo do Timão. Que saudade que eu tava! O jogo é válido pela 11ª e penúltima rodada da 1ª fase do Paulistão 2020 e acontece hoje mesmo, sem torcida, com portões fechados, logo menos às 21h30 na nossa casa em Itaquia. Confira a provável escalação, desfalques, ficha na partida, retrospecto e muito mais! Tudo isso numa dose de muita informação e corintianismo! Sempre lembrando, Fiel, que nós estamos no YouTube e também no Spotify, no iTunes, no Deezer, no Google Podcasts e na maioria dos players espalhados pela internet. Tudo isso pra você ter a comodidade de nos ouvir no seu site ou aplicativo preferido. Então se você ainda não seguiu a gente no seu player preferido ou não se inscreveu no nosso canal do YouTube, não perca tempo! Procure nos lá, sempre Olheira da Fiel, nos siga e inscreva-se pra não perder nada do Coringão. E além do podcast semanal, nós temos também as lives no nosso canal do YouTube. Tem a Master Liga do Olheiro na campanha do videogame com o Timão toda semana e tem o nosso Papo Reto ao Vivo, que essa semana será na quinta, amanhã, dia 23, às 20h. Essa semana vamos receber nada mais, nada menos do que o camisa 10 e capitão do Corinthians Futsal, o Pivô Davis. Nosso baixinho bom de bola, protagonista de títulos históricos do Futsal do Timão, vai estar com a gente pra uma resenha muito bacana. Então não perca dia 23, a partir das 20h, lá no YouTube. Inscreva-se no canal e ative o sininho pra receber as notificações, assim você sempre será avisado dos novos conteúdos e na hora das lives também. Bora pro pré-jogo de hoje e pra ficar por dentro de todas as novidades do Timão, não esqueça, basta sintonizar no Olheira da Fiel, o canal mais corintiano do mundo. Quem aí mais estava com saudade do Corinthians, meus amigos? Eu tenho certeza que vocês todos estavam assim como eu e toda a fiel torcida. E pra matar essa saudade, claro que já vamos com emoção e com muita emoção. Pois é, depois de mais de quatro meses sem entrar em campo, o Corinthians volta a jogar hoje mesmo, dia 22 de julho, às 21h30 em Itaquera. Nada mais, nada menos do que um derby paulista, clássico contra o Palmeiras. E além disso, com a corda no pescoço. Pois é, acho que todos se lembram que quando o campeonato foi interrompido, o Timão estava numa situação muito complicada. Há dois jogos do final da primeira fase, o Corinthians ocupa a terceira colocação no grupo D, com 11 pontos. O grupo ESC tem em primeiro lugar o Bragantino com 17 pontos, em segundo lugar o Guarani com 16, além da Ferroviária em quarto, também com 11 pontos. Pra conseguir a classificação pra fase final, o Timão precisa vencer as duas partidas que restam contra o Palmeiras hoje e contra o Oeste no domingo, e ainda torcer por uma combinação de resultados bem complicada. O time do Parque São Jorge precisa, além de vencer seus jogos, contar com duas derrotas do Guarani, ou pode até contar com uma derrota e um empate deles. Mas aí vai precisar fazer gols pra conseguir tirar a diferença do saldo de gols, pois nesse caso os times empatam em pontos. Atualmente o Timão tem dois gols positivos, enquanto o Guarani tem seis. Nessa complicada situação, o Timão vai a campo hoje pro tudo ou nada. É vencer ou vencer? Outro ponto negativo do clássico de hoje é o marco histórico. A primeira vez em toda a história que Corinthians e Palmeiras se enfrentam sem torcida, com portões fechados. É claro que nós apoiamos o fato do jogo ser sem torcida, afinal é a única forma de garantir segurança e prevenção aos envolvidos, em relação à pandemia que estamos vivendo. Mas é claro também que nós gostaríamos de ver a fiel torcida lotando a nossa casa, deixando ela daquele jeito, lotada em preto e branco. Já que decidiram realizar a partida já, que seja realmente sem torcida e vamos torcer pra que tudo isso passe logo e que a gente possa ir em Itaquera e ver a nossa arena lotada novamente em uma grande festa. Em relação ao time está tudo meio incerto ainda, até pelo tempo que o Timão ficou sem treinar, sem jogar, mas nós temos fortes indícios do time que deve iniciar jogando hoje. Primeiros desfalos. Como nós já falamos lá no podcast número 32, está aí no nosso canal o Meia Cantillo com Covid, o zagueiro Léo Santos lesionado e o zagueiro Pedro Henrique vendido ao Atlético Paranaense, não enfrentam o Palmeiras. A notícia boa é a volta do Ramiro, agora enfim recuperado daquela lesão que ele teve lá no início do ano. Portanto, a provável escalação do time de hoje, que inicia a partida contra o Palmeiras, tem Cássio, Fagner, Gil, Danilo Avelar, que pode ser substituído pelo Bruno Mendes, e Cid Cleio. Gabriel, Camacho e Luan, Ramiro pela direita, Everaldo pela esquerda e Bocelli, nosso centro-avante. Lembrando que o Corinthians não conta mais com o Pedrinho vendido ao Benfica, e o Johnny Gonzalez devolvido ao Benfica. E outra baixa, infelizmente, é que o Corinthians não conseguiu regularizar a tempo a situação do Jô junto ao CBF para poder contar com o atacante já para o jogo desta quarta-feira. Portanto, ele é mais um que não enfrenta o Palmeiras. De acordo com informações, esse problema ocorreu porque o ex-team do Jô, o Nagoya Grampus, não enviou a tempo os documentos necessários para o Corinthians conseguir regularizar a situação do atacante. Seria, de fato, um excelente reforço para a partida nesta noite, mas ele está fora do jogo, vamos que vamos, vamos de Bocelli mesmo, e que Deus abençoe nosso argentino artilheiro. Quem acompanha a nossa Master League aí do Olheiro sabe que o cara está metendo muito gol, então que na vida real seja assim também. Bora, Bocelli! O clima no Corinthians não parece ser ruim, embora situação bem complicada. O time tem treinado forte, inclusive aos finais de semana, com foco na partida de hoje. O professor Tiago Nunes tem demonstrado bastante confiança de que o treinamento realizado vai trazer frutos positivos ainda nessa primeira fase do Paulistão. Assim esperamos, né? Uma coisa não tem mais como questionar, que foi o principal motivo de contestação antes dessa parada, a falta de tempo para trabalhar. Tudo bem que os jogadores ficaram afastados por bastante tempo, mas foi no mínimo um tempo para o Tiago aí assistir os jogos do Corinthians, estudar, bolar estratégias, e que agora, após a volta aos treinamentos, devem ter sido colocados em prática para poder voltar para esses dois jogos finais e nos fazer sonhar, né, fiel? Com pelo menos duas vitórias. Vamos ver o que vai acontecer. No retrospecto, nós temos um grande equilíbrio no derby, com 127 vitórias para cada lado, além de 108 empates. Portanto, o Timão tem a chance hoje, além de se manter vivo no Paulistão, assumir a frente nesse retrospecto geral do derby. Se Deus quiser, assim será. Quem aí está confiante com a vitória do Timão hoje contra o Palmeiras, deixa o like e comenta aqui embaixo. E é isso aí, fiel. Esse foi o episódio número 33 do nosso podcast Olheiro da Fiel com o pré-jogo do Clássico entre Corinthians e Palmeiras. Jogo válido pela 11ª rodada do Campeonato Paulista decisivo que acontece hoje, quarta-feira, dia 22 de julho, às 21h30min em Itaquera. Lembrando com portões fechados, sem torcida. Também lembrando que toda semana nós temos a live com a Master Liga do Olheiro no nosso canal do YouTube, nossa campanha com o Corinthians no videogame e toda semana também temos o Papo Reto ao Vivo. Nessa quinta, dia 23, vamos receber o capitão e camisa 10 do futsal do Corinthians, Davis Moraes. Vai ser uma resenha super bacana, então não perca. Dia 23, a partir das 20h, se inscreva no canal para não perder nada disso. E para acompanhar nossos conteúdos e nossa agenda, siga a gente também nas redes sociais. Facebook, Instagram e Twitter, sempre arroboleiro da Fiel. Claro, acompanha a gente no seu player preferido de podcast, Spotify, iTunes, Visa, Google Podcast e muitos outros espalhados pela Liga. Todas essas informações estão no nosso site, é o www.olheirodafiel.com.br. Acesse lá e confira. Logo, logo tem mais para você, Fiel, pós-jogo do clássico decisivo de hoje, aquela boa e velha resenha vinegra, notícias do timão, nossas lives da Semana Master do Olheiro, o Papo Reto e muito mais. Fiquem ligados e não percam nada. Eu sou o Gustavo Beritelli, Olheiro da Fiel. Muito obrigado e vamos, Corinthians! Desses poucos, teremos que ganhar! Vamos, Corinthians! Desses poucos, teremos que ganhar! Vamos! Vamos, Corinthians! Desses poucos, teremos que ganhar! Vamos, Corinthians! Vamos! Vamos! Vamos!